Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Lúcia Paladina do canal Papo de Luluzinha e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma pantufinha de amigurumi pras suas bonecas. Olha que coisa mais fofa isso! Olha que gracinha, gente! E eu utilizei essa perninha aqui com esse pezinho padrão que eu já tinha feito pra exatamente poder fazer os sapatinhos pra vocês. Então, olha que gracinha que fica. Fica muito fofinho. Eu adorei fazer essa pantufinha, gente. Amei! Olha que bonitinho, gente! Não fica uma coisa muito fofinha? Então, fica aqui uma dica de acessório, né? Pra gente fugir um pouquinho das sapatilhas e tudo mais. Então, é uma dica de pantufinha como um acessório pra sua bonequinha, né? Então, o que a gente vai precisar pra poder fazer? Nós vamos precisar de fio amigurumi branco, nós vamos usar também o fio rosa também da linha amigurumi da Círculo. O código é 3131, mas eu não tô lembrada da cor, do nome dela. Vamos usar também meadinha preta. Eu desfiei. O fio do amigurumi, ele tem cinco meadinhas. Essa aqui eu peguei e desfiei e fiz como três meadinhas que a gente vai se utilizar aqui pra poder fazer os olhos bordar. Meadinha também usando só três meadinhas da cor rosa. Vamos precisar de um marcador, agulha pra gente bordar. A gente vai se utilizar também da agulha. Eu tô usando essa agulha Tulip 2,5, que eu amo essa agulha. Amo, 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 gente. Eu já falei no outro vídeo agora que, pra mim, essa daqui é uma das melhores. Se adaptou super bem comigo. E também, o marcador já falei. E vamos lá, então, fazer, então, a nossa pantufinha. Vamos deixar, então, aqui na nossa mesa somente o que a gente vai usar, que é o fio branco, o marcador e a agulha, certo? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer um nozinho e nós vamos seguir fazendo sete correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui. Agora, você vai pular a primeira e a segunda, e na terceira, você vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Depois, você segue fazendo mais um, dois, três. No quarto ponto, você vai fazer um aumento de quatro pontos baixos no mesmo ponto. Então, um, dois, três, três, quatro. Agora, você vai conduzindo aquele fio, pra ele esconder bonitinho aqui no seu trabalho. Aqui na lateral, você vai fazer mais três pontos baixos. Então, um, dois, três. Aqui, no último ponto baixo, que tem aqui, nós vamos fazer um aumento de dois pontos baixos. Um, peraí, vou colocar o quarto de novo aqui. Um, dois. Prontinho. Nós terminamos aqui a nossa primeira carreirinha com 14 pontos baixos. Agora, que nós vamos começar a colocar o marcador, ok? Vamos pegar esse primeiro ponto aqui e vamos fazer um aumento de dois pontos baixos. Então, vamos seguindo. Um, dois. colocamos aqui nosso marcador já no primeiro pontinho, já pra gente já começar a contar as carreirinhas, certo? E agora, nós fazemos aqui na lateral, quatro pontos baixos. Então, um... dois... três... quatro. quatro pontos baixos. Nessa esquina, nós vamos fazer quatro aumentos de dois pontos baixos em cada um. Então, é um... dois pontos baixos em um ponto... mais dois... mais dois... e mais dois. Na lateral, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Então, seguindo. Um... dois... três... e quatro. E vamos terminar aqui com um aumento de dois pontos baixos. Então, um... dois... Aqui, nós terminamos, então, a segunda carreirinha, tá? Aqui, a segunda carreirinha foram com vinte pontos. Agora, nós vamos seguir. Terceira carreirinha. Vamos fazer... dois aumentos... começar com dois aumentos... Então, eu fiz o primeiro. Coloca sempre no primeiro o marcador. Vou fazer o meu segundo aumento. Dois aumentos. Agora, quatro pontos baixos na lateral. Um... dois... três... quatro. Oito... Nessa esquina, agora, a gente vai aumentar. Oito pontos baixos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Então, vamos começar aqui, ó. Um aumento. Dois aumentos. Três. Quatro. Opa. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E o oitavo e o último aumento aqui da esquina. Vamos fazer quatro pontos baixos na lateral. Então, é um... Opa. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Aqui na esquininha, sobraram dois pontos baixos. Nós vamos fazer em cada um deles, um aumento. Então, um... E o segundo aumento. Terminamos assim... A terceira carreira com 32 pontos. Olha como é que ela já tá formando. Tá vendo a solinha? Essa é a solinha. Então, agora, vamos seguindo. Vamos fazer agora... Começar a subir a lateral. Então, primeiro, nós vamos fechar aqui a carreira com um ponto baixíssimo, pegando a alça de trás. Fechei. Vou colocar o marcador nele. E vou fazer uma carreira inteirinha, só pegando por trás, pegando aqui o ponto baixo pela alcinha de trás. Então, vamos seguindo aqui. Essa carreira inteirinha vai ser assim. Pessoal, se vocês estiverem escutando algum batuque aí de reforma... É que tem um apartamento aqui que tá reformando. Então, vocês vão ver o fundo, às vezes, vocês vão ver alguma batidinha aí. Então, vocês relevem, tá? Por favor. Logo, logo, eles param. Então, eu vou seguindo somente pegando na alcinha de trás. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Tô até andando um pouquinho mais rápido. Pra poder explicar pra vocês o finalzinho, pra gente começar a subir. Tá acabando. Vamos lá. Aqui. Último aqui. Certo. Aqui, tiro o meu marcador. E aqui, nós terminamos mais uma carreira aqui. Com os mesmos 32 pontos. Essa é a nossa solinha. Agora, nós vamos subir três carreiras somente com ponto baixo. Só ponto baixo a gente vai subir, que é subida daqui. Então, eu vou fazendo daqui e vocês fazem daí. Já volto já. Terminei aqui, pessoal, então, as quatro carreirinhas. E vocês podem ver como é que ele já tá ficando em formato de canoinha, né? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro carreirinhas aqui. Certo? A primeira que nós pegamos com os pontos de... Com as alças de trás. Dois, três, quatro carreirinhas. E agora, nós vamos começar, então, mais uma carreira. Tiramos o marcador. Vamos começar agora fazendo da seguinte forma. Um ponto baixo. Já coloco o marcador. Uma diminuição. Então, ponto da frente, ponto de trás, volta e puxa. Uma diminuição. Seis pontos baixos. Um. Opa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto. Laçada. Coloca no buraquinho. Puxa a laçada. Fica com três alcinhas na agulha. Laçada, laçada, puxa tudo junto. Esse é o meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer sete diminuições de dois pontos altos. Então, é o seguinte. Começa aqui, ó. Puxa. Mais uma laçada. Puxa um. Mais um. Laçada. Coloca no buraquinho. Puxa. Laçada. Puxa dois. Ficaram com três. Laçada. Puxa tudo. Esse foi o primeiro ponto. Laçada. Coloca. Puxa. Laçada. Puxa. Laçada. Coloca no próximo ponto. Vem. Laçada. Puxa dois. Ficaram com três pontos. Puxa o segundo. Tá vendo que eles vão ficando unidos? Olha, gente. Os pontos altos, eles vão se unindo. Aqui. Laçada. Próximo ponto. Puxa. Laçada. Fecha. Laçada. Próximo ponto. Volta. Laçada. Puxa. E daí, ficaram... Puxa tudo. Então, nós já fizemos três. Laçada. Próximo ponto. Puxa. Segura. Laçada. Coloca no próximo ponto. Puxa. Laçada. Puxa dois pontos. Laçada. Puxa três pontos. Então, aqui é um, dois, três. Esse é o quarto. De novo. Laçada. Coloca. Puxa. Laçada. Puxa. Laçada. Coloca no próximo ponto. Vem. Laçada. E assim a gente vai fazendo. Esse é o quinto. Tenta sempre apertar bastante pra não ficar um buraco muito grande. Aqui, tá, gente? Porque essa daqui vai ser a parte dos dedinhos dela. Então, laçada. Vamos fazer mais um. Mais uma diminuição. E puxa tudo. Essa é a... Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta uma. Laçada. Vamos lá. Laçada. Aqui. Laçada. Tudo junto. Essa é a sétima. Sétima diminuição. Agora, nós vamos fazer um meio ponto alto. Pra seguir o mesmo padrão daqui da outra... Da outra esquina... Do outro lado. Então, é... Laçada. Coloca. Puxa. Ficaram três. Laçada. E agora, você vai puxar todos juntos. Puxei. Agora, a gente vai seguindo aqui com sete pontos baixos, que vai dar até aqui o final. Então, vamos lá. Sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. Voltamos agora na parte de trás do pé. Vamos tirar o marcador e vamos agora pra próxima carreirinha. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Então, a gente pega a alcinha da frente, a alcinha do próximo ponto, a alcinha de trás. Puxa. E puxa. Esse jeito, ele deixa menos marcado o ponto da diminuição. Então, coloca aqui a travinha. Agora, nós vamos fazer nove pontos altos. Pontos, desculpa. Nove pontos baixos. Então, vamos seguindo aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pontos baixos. Agora, o que que a gente vai fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Agora, nós vamos subir. Muita atenção agora, porque agora a gente vai explicar como que a gente faz a carreira das orelhinhas. Então, a primeira coisa é a gente fazer uma diminuição. Então, a gente pega a alça da frente, alça de trás, puxa e puxa um ponto. Vamos colocar o nosso marcador. Agora, a gente vai fazer oito pontos aqui na lateral. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Veja que o oitavo ponto, ele vai cair exatamente nas duas diminuições de pontos altos da carreira anterior. Agora, a gente vai subir, gente, onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos pular a primeira e a segunda correntinha e vamos pegar na terceira e começar com um ponto baixo. Agora, nós vamos para um meio ponto alto. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Nós vamos fazer dois pontos, dois pontos altos duplos. Então, é duas laçadas, coloca, puxa a primeira, laçada, puxa a segunda, laçada, puxa a terceira, laçada, puxa a quarto. Isso é um ponto alto duplo. Duas laçadas, coloca na base, puxa um, puxa dois, puxa três e puxa quatro. Então, já fizemos dois pontos altos duplos. Laçada, um ponto alto. Opa. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Vocês estão vendo? Ele já tá formando aqui uma orelhinha. É um triângulo, olha, em formato de orelhinha. Agora, muita atenção aqui na base, tá, gente? A base é o seguinte. Não coloque, não dêem um fechamento com ponto baixo nesse primeiro ponto. É no segundo, ok? Então, a gente vem pra cá e faz um ponto baixo. Pra orelhinha ficar mais em pezinha. Porque senão, ela vai entortar. Mas não tem problema se entortar. É um charme. Agora, a gente vai seguindo aqui, vamos fazer mais três pontos baixos. Um, dois, três. Que é o meinho. Bem o meinho. Aqui. Agora, a gente vai subir, de novo, outra orelha. Onze correntes. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos de novo agora. Pula a primeira e a segunda. Na terceira, um ponto baixo. Agora, um meio ponto alto. Agora, um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, são dois pontos altos aqui. Agora, são dois pontos altos duplos. Laçada. Laçada. Vem na base. Laçada, puxa um. Laçada, puxa dois. Laçada, três. Laçada, quatro. De novo. Laçada, puxa um. Laçada, puxa dois. Puxa três. Puxa quatro. Um ponto alto. Meio ponto alto. E, por último, um ponto baixo. Vocês viram que tá formando exatamente o que a gente quer, que é um triângulo. Então, a segunda orelhinha tá aqui. Vamos lá. Vamos dar o fechamento no próximo ponto de base. Com um ponto baixo. Tá? Agora, nós vamos seguindo aqui com nove pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove, nove. Terminamos aqui dessa carreira das orelhinhas, gente. Uma parte já foi. Vou mostrando aqui pra vocês como é que tá ficando, olha. Olha só que bonitinho. Ela tá magravinha, né? Mas a gente vai fazer agora uma carreira inteirinha, só com pontos baixíssimos. Então, vamos seguindo agora a última carreira, só com pontos baixíssimos. Então, a gente pega o primeiro, faz um ponto. Vamos colocar aqui o nosso marcador rosinho. Pega o segundo, puxa a laçada e puxa saindo aqui. Isso é um ponto baixíssimo. Laçada, puxa. Laçada, puxa. E vamos indo. Aqui já foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aqui é importante. Nesse pontinho, aqui, onde a gente vai subir, a gente vai subir no primeiro dele aqui da orelhinha. No primeiro, não é porque nós temos mais um ponto aqui embaixo, não é nesse, ok? Nós vamos colocar aqui no primeiro da orelhinha. Então, um ponto baixo. Segue aqui, dois. Vamos lá, subindo. Sempre pegando aqui o pontinho que tá aqui, que é muito fácil entrar aqui nesse pontinho, porque ele já tá com um pouco de abertura, tá? Aqui. Aqui em cima, pra gente dar aquele toque especial aqui, que é um triângulo legal, a gente vai fazer uma corrente, tá? E daí, a gente segue, então, fazendo o ponto baixíssimo. Então, vamos seguindo. Aqui não tem segredo, né? Ponto baixíssimo aqui, não tem segredo pra gente, né? Aqui. Importante aqui também, gente. Aqui, pra gente terminar e colocar o ponto, vocês vão ver que tem um buraquinho aqui que a gente poderia colocar... O nosso ponto baixíssimo, mas não. Nós vamos colocar aqui nessa base. Por quê? A orelhinha, ela fica mais em pé. Olha só. Ela já fica mais em pezinho, olha. Tá vendo? Então, vamos seguindo com os nossos pontos baixíssimos. Aqui no meio. Então, vamos pegar mais um. Mais um. Mais um. E agora, nós seguimos aqui subindo o ponto baixíssimo também por aqui. Sempre pega no primeiro. Porque dá uma esticadinha quando você deixa de fazer um de baixo, sabe? Deixa eu conseguir aqui enxergar. Tá meio apertado aqui pra mim, um minutinho. Deixa eu ver. Aqui a gente já segue. Aqui. Não, aqui não. Pera aí. Tá apertadinho aqui. Pronto. Vamos seguindo. Uma correntinha. E voltamos. Vamos contornar, então, toda a nossa pantufa com ponto baixíssimo. Porque dá um super toque bonitinho. E eu acho que ele consegue deixar a orelhinha mais bonita. O contorno. Lembrando, lembra o que eu falei, né? Esse daqui é o pontinho que a gente deveria entrar pra fazer mais um baixíssimo. Mas não. Nós vamos vir aqui embaixo, nesta. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Aí, segue. Mais um. Não tem muito segredo. Isso que dá todo o charme, né? Da pantufinha. Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Pronto. Terminamos aqui. Vamos tirar aqui o nosso marcador. E vamos terminar aqui com o último ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. Puxamos o fio. E agora, vamos arrematar a nossa pantufa. Pronto. Então, aqui está a nossa pantufa. Pantufa sem olho. Pantufa sem boquinha. Pantufa sem nada. Mas ficou assim, olha, gente. Solinha e pantufa. Pantufa sem nada. Né? Pantufa sem nada.